Cuidado Cuidado, você tá mexendo da pedra Oi gente Oh my god Enfim gente, no vídeo de hoje De leiteira, fazer uma tatuagem nas costas Boa sorte pra você minha filha Porque é bem no rego do osso É, mas é verdade Mas não vai doer não, ela disse que não doeu não Não fico com medo não, e eu também E eu vou seguir o YouTube Matar lá no rego do osso Na coluna, que é rego do osso Mulher no osso, nas costas Viu, viu, viu E aí amanhã vai terminar dela, e vocês pediram pra eu fazer um vídeo Mostrando o resultado da tatuagem de manhã O grande final Vamos ver se hoje ela vai aguentar, né mãe A bolsa dela é chique É gente, é o que ela comprou Que eu dei a ela de ideia das mães, né Que ela comprou não Olha, já dei a ela Essa bolsa Já dei a ela Duas sandálias E tá bom, viu Aí a sandália que ela tá Foi eu que dei também E comprou esse short É da moda Ou é da mesma cor E eu tô sem maquiagem Porque eu nem esperava que eu ia fazer esse vlog Mas tomara que dê certo, né Eu vim aqui pra aprontar Novamente Pra vocês, não é mesmo E eu gravei esse take Ali na porta com minha mãe Vim aqui botar uma make Porque, gente Eu me amo fazendo essa make Bem basiquinha Colocando um batom vermelho Ai Eu amo um batom vermelho Letícia irá fazer uma tatuagem E Minha mãe também, né Como eu já falei pra vocês Nesse take Que eu fiz ali na porta E aí a gente só tá esperando o tatuador E eu também Provavelmente irei fazer uma tattoo É Porque eu não me aguento, gente Se minha mãe vai fazer uma tatuagem Eu tenho que seguir ela também, entendeu E aí eu convenci ela A fazer mais uma tatuagem E Eu quero mostrar pra vocês É uma tatuagem que vai significar Muito pra mim Se tudo der certo Tomara que dê certo Para fazer essa tatuagem hoje, né Tô aqui toda produzida Só esperando o tatuador Que aconteceu um problema Então por isso que ele se atrasou um pouquinho Mas já já ele chega Coloquei meu cropped De estampa militar Que já faz parte do meu corpo Coloquei esse short Que eu comprei Calma aí O short tá todo embolado Ele é bem cintural Meu piercing tá aqui Um pouquinho inflamado Mas enfim E minha cropped Ai, eu não sei falar o nome desse negócio não Sinto muito porque eu não sei falar Mas enfim Tô assim Bem linda Bem plena Meu olho tá vermelho E gente A gente vai tomar todos os cuidados, tá Então Relaxem Aqui na minha cidade Infelizmente Começou a ter casos Dessa doença E E Se despeçam dos vlogs Tá Por enquanto Porque esse vai ser o último vlog Que eu vou fazer aqui pra vocês Porque aqui na cidade Já tem casos Dessa doença Então É isso A gente vai com o tatuador Ele vem pegar a gente Aqui na porta E Vai trazer a gente E vai deixar a gente Aqui na porta Também Tá Então a gente não vai Se misturar com outras pessoas Só vai eu Letícia E minha mãe E a gente vai chegar lá Vai fazer a tatu E depois vai voltar pra casa De boa E vamos permanecer em casa Vai ser a nossa última saída E eu quero agradecer muito a vocês Pelos 400 mil inscritos Cara Agradeço a cada pessoa Que veio aqui nos comentários E disse Gente Vamos divulgar pra Mili Bater lá os 400 mil inscritos Mas eu quero dizer Que não foi só eu que bati Tá Foram vocês também Porque vocês fazem parte Da minha família E a nossa família A nossa família Tá crescendo E vamos batalhar Com fé em Deus A gente vai bater Esse um milhão Essa parede aqui do meu quarto Vai se preencher Com a placa de um milhão Olha que honra Mas enfim Quero agradecer muito a vocês Ai Vocês são meu tudo Cara Sério Eu quero continuar com vocês Até eu tá velhinha Sem dente Sabe Com chapa Então Quero estar com vocês Até esse auge Da minha vida Mas enfim É isso E acompanha junto comigo Esse vlog E não saiam de casa Tá É a minha última saizinha Então é isso Bora comigo Pra mais um vlog Que eu ganho né Alguma coisinha Ó gente Já está a caminho A tatuagem de maninha Que vocês pediram tanto Pra eu mostrar nesse vídeo Falei que você ia mostrar No Instagram Pro povo me seguir no Instagram Ficar me pedindo Pra eu mostrar no YouTube Porque a gente Que não tem Instagram Diga aí O que você tem a dizer O que você tem a dizer Faça no Instagram Vai me seguir Faça igual o Camilinho Perguntando o povo Perguntando como era Que fazia o que Camilinho Fazia como era Porque era bobo Amanhã compre que você vai saber Gente Alisson Já acabou a tatuagem de maninha Vocês estão vendo o fado aqui? Eu não estou vendo mais nada Graças a Deus né mãe? É sim Ficou linda Perfeita Nisso Vem mãe Pode levantar Que agora é Letícia Olha a frase dela gente Senhor Que o teu amor E tua verdade Sempre me protejam Que lindo E vai ter uma cruz Aqui em cima Sabe? Que nem ela tem Ela tem uma tatuagem assim Né mulher? É Mostrei a sua Mostrei a dela Mas aqui a dela tem uma flor É a dela é uma flor Tá vendo? E vai até aqui E agora é Letícia Você que vai sofrer A bonita não vai ficar Menina Só porque é sua esposa Não Mas ficou Não Tá bonita É a 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 bonita Ela chegava com cara de sono Menina É Mas tava dormindo não Doeu? Não Hoje não doeu tanto não Mas naquele Acho que é pra fazer Pra fazer Pra depender Pintar tudo Agora eu virei Letícia Eletícia Virou eu Não é isso É não Porque com uma tatuagem Ela vai ser aqui Nas costas Olha Você tem um sinal Aqui É Dois sinal Vai sair na agulha Aí só abrir aqui Vai ser fácil Tá vendo tatuar Como eu sou uma boa amiga Né? Trocai Tá calma? É bom ficar calma mesmo Porque se ficar nervosa É pior Não Antes de eu já iria mandando ele fazer isso Olha gente Ele trocando os papéis Tudo geniado Engeniado Higilizado 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 Esteralizado Certinho Certinho Agulha descartável Procure um tatuador assim Não vão fazer que nem um rome não Como foi o rome? E usou a agulha de outra pessoa E morreu Não tem que me ver Ele já tinha Já foi Desinflamou E fez alguma coisa Agora não sei se ela falou Mas ele controla Fazer Hoje você comprou No final De março Melhor prevenir Do que Não Melhor prevenir Do que remediar Mas não tem um aplicativo Que se vê lá E é É Tem que dar CPE Essas coisas Mas deixa eu dizer Mas não tem aquele aplicativo Que mostra Tipo Se tá Se já caiu na conta E foi aprovado Todo mundo querendo o auxílio De Bolsonaro Sim Nossos impostos né mãe Né, Letícia Em vez de sentir dor Tá fazendo rir Olha o que ela falou Meu Deus Tá dando posta, velho Tô não pegando o rosto E as outras resolvendo Sobre 600 E eu vou botar Uma musiquinha Né A frase que ela colocou Senhor 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 Que o teu amor E tua verdade Sempre me proteja Sim Sim Gostou? Gostei Amei A tatuagem que eu não fiquei Só ficava rindo Só doeu Na cruz Certinho Você vai assim Você bota mais pra cá E passinha Inclinado Daqui pra cá Subindo assim Tá vendo? E aqui vai ficar um foguinho Cadê como vocês cuidaram? Facil Facil Descendo Entendeu? Você viu a trollagem que eu me trollou a mãe? Eu não peguei na tatuagem aqui Na hora da tatuagem Se o cara vacilar Apaga todinho Aí se perde Repare E agora tá assim Diga Acho que é porque eu tava lá agora Ai gente Ela gostava do seu hoje Não peguei um pouquinho Não peguei um pouquinho Aí Tá louvando, né? Pessoal vou lá em cima Agora É, agora ficou bom A parte mais emocionante Assim? Assim? Já colou foguinho pra? Não Vai tirar a janela não, mulher? Cuidado Pode ser mexer, viu Camila? Peraí Vai vir aqui Bora? Uhum Cuidado Cuidado Isso Eu senti isso Cuidado Cuidado Você tá mexendo Cuidado É? Fique quieta Rapaz, é essa dor mesmo A cunhada de June também fez uma aí Nesse local Ela tava bem assim mesmo Pior que você, na verdade Eu só tô marcando aqui Meu Deus Ela só tá marcando Peraí Eu disse a ver É de lá É, eu não sei Cuidado Quem tá arrumando de mim aí Mãe, peraí Tá arrumando de mim O que? É bom sofrer? É, eu acho que era por sofrer É, eu não quero ir mais Aí embola Aí é como se fosse uma costela ali, né? Cuidado Cuidado Cadê seu menino? Fica certo que você tá errada Gente, ó Foi assim que ficou Tirem seus padrões do meu corpo Muito linda Aplauda Aplauda? Não falei Se você sabia não O que era isso Estamos escolhendo a fonte Da de manhã, gente E aí? Você vê essa pata? Que tamanho essa pata? O moço metralhando tudo Imagina a costela, hein? E o origem então foi coisa, viu? E mãe, ela fazia dela aqui Dedicada A mamãe Tá rindo de nervoso, hein? É, ó Elisângela Tiva a ideia do mundo Tatuagem o quê? Exclusive Exclusive Exclusive, ele disse Ninguém fez Se fizer, é cópia minha Porque tinha as frases Sem o nome de mundo Aí eu falei pra ela Colocar o mundo, né? Deus escolheu a melhor pessoa do mundo Para ser minha mãe Ela já viu? Já Ela disse o quê? Ficou rindo Ai Vovó é bronca Olha a minha panela Bom dia, gente Olha o estado que eu acordei, véi Acabei de acordar Não tomei café Não escovei dente Ainda bem que vocês não podem sentir cheiro, né? Porque senão vocês iam Sentir o cheiro do meu barco A gente chegou ontem tarde Não deu pra finalizar o vídeo Não se esqueçam de seguir Jebosco Que é o tatuador Que é o Júnior E a Body Piercing Vi São pessoas maravilhosas Ela trocou Meu piercing daqui Não se esqueçam de seguir Eles são pessoas maravilhosas Vocês vão amar o trabalho deles Vi Tá com a super promoção dos piercings O tatuador também tá com a promoção Divina das tatuagens Vocês não acham esse tipo de promoção Em lugar nenhum O preço tá incrível Então aproveite Porque é só esse mês todinho Vou deixar o Instagram dele aqui E o Instagram dela também Então corre Correm pra ver os trabalhos deles Que eles postam tudo no feed Então vão lá conferir Vi colocou vários piscinos no umbigo Piscina língua Um mais língua do que o outro Então já corre no feed dela pra ver Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram também, né? Eu preciso de vocês lá comigo Porque eu sempre aviso tudo por lá Deixa o seu gostei E não esqueça de deixar o gostei Porque o gostei é muito importante Senão eu não estaria pedindo pra vocês, né? Comenta aí o que foi que vocês acharam do vídeo E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Um meio milhão agora, cara Tá isso, um grande beijo E até o próximo vídeo Ignore minha cara cheia de óleo Porque eu tô aqui no sol Tá? E acabei de acordar Beijão Tchau, tchau Tchau